Hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Qual o destaque? Oi, Juliana. Boa noite pra você, pro Bonner e pra todos. Nossos meteorologistas acabaram de avisar que já chove aí na zona oeste do rio. Essa chuva não se espalha agora à noite, mas amanhã sim. Já falo sobre isso. E tem um comboio aqui de nuvens carregadas rondando parte do sul do país. E amanhã o alerta de perigo vale pro leste gaúcho e catarinense, onde pode chover demais, estão na rota dos temporais Floripa, Porto Alegre e Torres no litoral gaúcho. Inclusive pode ter ressaca entre o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A chuva volumosa deve ser provocada pelo sistema que tem aparecido com frequência aqui na previsão do tempo, o cavado, ele atua lá nos níveis médios e altos da atmosfera, ajuda a acelerar o movimento do ar de baixo pra cima, aumentando a quantidade de nuvens de tempestade. E esse sistema pode avançar pro sudeste, por isso São Paulo e Rio podem ter temporais a partir da tarde. Então você fica ligado aí nos avisos da Defesa Civil, manda seu CEP pro SMS 40199 e receba esses alertas. Vitória, BH, Brasília, Campo Grande, Belém tem previsão de muita chuva. Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís também. Sol o dia todo, só no interior da Bahia e de Pernambuco e em parte de Mato Grosso do Sul. Campo Grande com 32 graus é a única capital amanhã com tempo firme o dia inteirinho, viu Juliana? Tá certo, Maju, obrigada. Nada, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.